Aprender português com filmes. É possível? Claro, sim, é possível. Tem como você aprender através de muitas formas, né? Filmes é uma delas. Tem como você aprender através das músicas, como você aprender através de leituras, como você aprender através de filmes. E no caso dos filmes, eu vou dar uma recomendação aqui para vocês, é que é super, super útil. Eu já falei várias vezes para os estudantes e o pessoal usa e funciona. Você tem que decidir o que é que você quer melhorar quando você vê esse filme. Você está querendo melhorar o quê? A sua compreensão? Você está querendo melhorar o quê? A leitura? Ver as palavras? Como é que se escreve? Primeiro que eu recomendo, compreensão. Lembre das quatro etapas do processo de aprendizagem, né? Primeiro entender, depois falar, depois ler e por último escrever. Seguindo isso, primeiro é compreender. Eu tenho que ver um filme em português e entender, focar em entender o filme. Minha recomendação é que você veja um filme que você já viu no seu idioma nativo várias vezes, pode ser o seu filme favorito, um filme que você já conhece as falas, mas você vendo o filme em mudo, você sabe o que as pessoas estão falando. E você coloca o filme dublado em português. Então, claro, você vai ver o filme e você vai associar todas aquelas cenas que você já conhece, você já sabe o que está acontecendo. Você vai associar o idioma, aquilo que as pessoas estão falando, você automaticamente vai entender, porque você sabe no filme original o que é que eles estão falando, e você vai começar a entender novas palavras. Tipo, não sabia que essa palavra se dizia assim, falava dessa forma, e a pronúncia também eu não conhecia. Desde a perspectiva de você melhorar a compreensão, não use as legendas, ok, em português. Às vezes eu vejo o pessoal falando, eu estou aprendendo com filmes, aí eu coloco filme dublado em português, e também coloco a legenda em português, aí eu posso ver como é que se escreve. Cara, você tem que escolher onde é que você quer focar. Se você quer praticar a parte de ver como é que se escreve, você pode ler em português. Pegar um livro e ler, um artigo e ler. Você está vendo como é que se escreve as palavras. Mas eu quero ver como é que é a pronúncia. Então nesse caso, você pode fazer o quê? Escutar e ler ao mesmo tempo. Um artigo, por exemplo, tem muitos... É audiolivro também, você pode ouvir e ler ao mesmo tempo. Aí você está aprendendo a pronúncia. Se você vai ver um vídeo, você tem a distração do vídeo, do áudio e como se lê. São muitas divisões assim, sabe? Você fica focando em coisas diferentes, e você perde de absorver o máximo possível de cada coisa. Então, você quer absorver o máximo possível de compreensão, somente escute, somente ouça. Podcast, pode ser. Mas no caso aqui de filme, você vai ver e ouvir. São duas coisas. Se você colocar a legenda, você vai ver, vai ouvir e vai ler. Já percebeu, às vezes, que você está vendo um filme, por exemplo, em inglês? É legendado em inglês. E você está lendo a legenda e você praticamente não escuta o que aquela pessoa está falando. Você está lendo a legenda e você vê e lê, você vê e lê. Pode acontecer, às vezes, de você ler e você conseguir, mais ou menos, ali você vai aprendendo algumas coisas, mas como recomendação, a melhor forma é que você veja o filme em português, sem legenda em português, ok? Se você quiser usar filmes para melhorar a parte escrita, você vê um filme no idioma que você não fala. Coloca lá japonês, coloca russo, legendado em português. Não tem como você entender o que está se falando naquele filme se você não lê. O único ponto de conexão é a leitura. Então você foca na leitura. Tanto na leitura rápida, de você passar à vista e você entender, como também como se escreve cada palavra. Então, para mim, sinceramente, a melhor forma de você absorver um filme é através da compreensão. Nem tanto a parte escrita. A menos que você queira desenvolver velocidade de leitura, aí sim você faz o que eu mencionei anteriormente, você colocar um filme em outro idioma que você não conhece, legendado em português. Ver o filme em português, com legenda em português, não recomendo, pelo menos no começo, eu não recomendo que você faça isso, a menos que você já tenha um nível muito avançado e você queira ver como é que se escreve as palavras. Mas mesmo assim, não é a melhor forma de você melhorar a sua parte escrita. A melhor forma de você melhorar a sua parte escrita, eu já gravei vídeo sobre isso, é através de leitura, através de transcrição. Aí sim você vai aprender como é que se escreve as palavras. Eu acho que o melhor que você pode tirar de um filme é você aumentar a sua compreensão, aumentar seu vocabulário também, porque você tem a possibilidade de ver as coisas acontecendo e ouvir o vocabulário, né? Tipo, pega essa garrafa. Oh, eu trouxe sua garrafa. E você vê a pessoa com a garrafa na mão. Eu trouxe sua garrafa. Tá aqui, ó. E você, garrafa? Tá aqui, ó. Você associa uma coisa com a outra. Então é muito mais fácil você aprender dessa forma, associando num filme, aproveitando a questão audiovisual, para associar com o significado de palavras. Já a parte escrita você deixa para a leitura como tal. Então basicamente é isso. Espero que vocês continuem melhorando o português de vocês, através de filmes, de música, de artigos, conversando com pessoas, tudo que for possível para que você se sinta mais cômodo, mais cômoda para falar o idioma. Participa aí nos comentários se você já viu algum filme em português, do Brasil mesmo, ok? Já original do Brasil ou seriado também, o que você já viu em português. Porque tem pessoas que estão começando a aprender agora e não viram nada em português. Tipo, nunca vi nada do Brasil. Às vezes nem sequer música. Tipo, só essas famosas mesmo, mas não conheço quase nada de música. No caso dos filmes, participa aí nos comentários quais foram os filmes que vocês já viram em português e os que vocês recomendam, né? Para que outras pessoas possam aproveitar também esse filme, beleza? Grande abraço e a gente se vê. Fui!